Bom galera, saiu aí o trailer do Iori no The King of Fighters 15 e estou aqui para trazer algumas curiosidades aí que eu consegui ver no trailer para vocês, beleza? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve no Grão da Força e vamos lá! Então beleza, primeiramente vamos falar do visual do Iori. E apesar de parecer bastante com o do KOF-14, este visual é o visual da versão Another dele que tem de Strike lá na 2000, que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Então, da hora esse visual, né? O que vocês acham aí do visual do Iori no KOF-15? Comenta aí nos comentários para saber a opinião de vocês. Bom, outra curiosidade desse trailer é o combo, né? O combo que ele faz aí dando soco forte e chute para frente. E muita gente vai pensar que esse combo não existe em nenhum no The King of Fighters, mas existe sim. Tem um combo desse no The King of Fighters 2001, cara. Eu vou mostrar aqui para vocês também. Beleza, viram aí o combo dele que é igual, né? Da 2001. Da hora ter esse combo de volta. Agora vamos falar do clímax dele. Apesar de parecer que é um especial novo, ao meu ver, ele é uma reformulação de um especial que tem no The King of Fighters 11, que também vou mostrar para vocês. Bom, não é totalmente parecido, né? Mas dá para ver que lembra um pouco, né? Ele não pega o cara pelo colarinho, igual no The King of Fighters 11, mas é bem parecido. Ele dá uma volta no cenário e pega o cara e sobe aquele feixe de magia para o céu. É bem parecido, né? Eles deram uma reformulada. Eu acho que eles pegaram a base para fazer esse novo clímax aí nesse especial do KOF 11. Bom, e com tudo isso, né? A gente pode agora especular alguns times aí que podem vir junto com o Iori. O básico seria, né? O padrão seria Iori, Weiss e Maturi, né? Mas tem muita gente apostando também no time dos tesouros sagrados, que seria Iori, Kyo e Shizuro. Que seria bacana mesmo se aparecesse no KOF 15. Só que eu vou dar uma outra opinião aqui. Eu vou remar contra a maré, né? Eu acho que o time que vai vir nesse time do Iori aí, junto com o Iori, será Iori, Kyo e Shizuro. Sim, Kyo, Iori e Shizuro. E antes que você me chame de louco, que eu estou viajando e tudo mais, esse time já existiu também lá no The King of Fighters 11. A The King of Fighters 11 era exatamente esse time. Iori, Kyo e Shizuro. Então eu acredito que vai vir esse time aí. Mas se vir um dos tesouros sagrados também, eu vou ficar bastante feliz, né? Um time bem diferente que a gente não viu ainda, né? Então eu vou ficar bastante satisfeito com isso. Bom, outra coisa bem importante nesse trailer é que no Clímax, você consegue, além de ouvir a voz do Iori, você consegue ouvir ao fundo, junto com a voz do Iori, a voz do Orochi. Sim, a voz do Orochi junto, misturada ali com a do Iori. É muito louco isso, né, cara? É bem louco mesmo, se eu conseguir achar aqui, eu vou colocar a voz do Orochi aí, pra ter uma comparação e vocês terem uma ideia. Bom, e agora também, né, pra esse vídeo não ficar tão curto assim, vamos falar do dublador do Iori, que é o Takanori, Oshino, ou é Oshino que se fala, não sei. Ele continua sendo o mesmo dublador do The King of Fighters 14, né? Então a gente deve estar pensando que esse dublador sempre dublou o Iori, mas não. Ele dubla o Iori desde o The King of Fighters 14. E também, fora dublar o Iori no KOF 14, o cara já dublou coisa pra caramba, mano. Deixa eu ver aqui, em animes tem o Girl Breakers, Zipang, cara, tem muita coisa aqui que ele dublou, cara. Digimon, Yu-Gi-Oh! GX, muita coisa mesmo ele dublou, hein? Yu-Gi-Oh! também, tem outro Yu-Gi-Oh! aqui que ele dublou. Mas tem dublagem dele em outros jogos da franquia KOF, né? Como, por exemplo, aqui The King of Fighters All-Star, dublando, claro, Iori, Yagami, SNK Heroes, dublando Miss X, e The King of Fighters 4 Girls, dublando também o Iori, Yagami, e agora está de volta no The King of Fighters 15, dublando, claro, Iori, Yagami, certo? Bom, e pra finalizar, vamos falar um pouco aí do combate, certo? Sobre como vai ser o sistema. Nesse trailer do Iori, a gente pode ver que ele fez um combo ali, fez um golpe I-X sem estar com a barra estourada. Ou seja, não vai ser igual no KOF 14. No KOF 14, pra você fazer esses golpes I-X, você tem que estar com a barra estourada. Então, pode ser que o sistema seja bem parecido com o do KOF 13, que tinha as barrinhas de especial embaixo, e tinha uma outra barrinha em cima que você podia fazer golpes I-X sem gastar a sua especial. Ou pode ser um sistema completamente novo. Mas se for um sistema parecido com o do KOF 13, eu vou ficar bastante feliz, cara. É um sistema que eu gosto bastante, e creio que tem uma galera aí que também curte bastante. Mas, como eu disse, pode ser também um novo sistema aí de barras, não sei, né? Só quando esse linkar, decidi mostrar, que a gente vai saber. Mas eu aposto que vai ser bem parecido com o do KOF 13. Bom, galera, então esse foi um vídeo. É um vídeo curto, só pra matar a curiosidade de algumas pessoas aí. É um trailer pequeno também, não dá pra extrair muita coisa desse trailer. Mas deu pra fazer esse vídeo aqui pra vocês. Eu espero que vocês realmente gostem aí do vídeo. Se gostou, se inscreve no canal aí pra dar uma força, não custa nada. E comentem aí, rapaziada, qual o time que vocês acham que vai formar aí, time com o Iori. Vai ser a Viceu Amatori, Shingo Okio ou Shizuru Ikio? Façam suas apostas aí. Semana que vem vai ter outro trailer e eu vou estar fazendo live aqui no canal, beleza? Vou ficando por aqui. Até a próxima aí. Fui. 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 Legenda Adriana Zanotto